A gente tá falando aqui do dia do sorvete hoje, né? E existe aqui em Rio Preto uns sorvetes com os formatos muito diferentes, que você não acredita. Eu vou te mostrar agora, que trouxeram pra mim, porque acham que eu tô magra. Então, mira, vai ter que engordar um pouquinho. Vou até prender o cabelo aqui pra não fazer sujeira, gente. Ninguém merece, né? Meio dia 37, nem almocei ainda, nem vou almoçar. Quero começar por esse aqui, ó. O que que te lembra esse sorvete? Vou dar uma viradinha aqui, ó. Pro cinegrafista mostrar bem de cima. O que que te lembra esse sorvete, gente? Uma feijuca. Pois é, hoje nem é quarta, hein? E eu já ganhei uma feijoada aqui. Tem a farofinha, tem a linguiçinha ali no meio, esse verdinho aqui é a couve. E aqui vem a pinguinha, a cachaçinha. Vamos ver se tem gosto de feijoada. Nossa, que gorda! Olha isso, gente! Vamos lá, né? Prefiro essa feijoada aqui que a outra, viu? Que coisa boa! Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho que eu tô me falando. Hum, uma farofinha. É pra dar vontade mesmo. É tudo doce, viu? É só cara de... Ai, meu Deus! É só cara de feijoada. Também a produção me trouxe uma colher aqui, né? Pra tomar sopa. Meu Deus do céu! Eu vou te dar pra dar pra dar. Eu vou te dar pra dar pra dar. Eu vou te dar pra dar pra dar.